A CIDADE NO BRASIL 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 O DANGURA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ESC iP spotted finally A CIDADE NO BRASIL ündia A A CIDADE NO BRASIL Prontinho. Eu tava pensando se a gente pegar dessa parte aqui, ó. Pode ser? Eu falo uma coisa e você vem com outra. O quê? Desculpa. Quantas vezes vou ter que te pedir desculpa, Camila? Eu já admiti o meu erro. E você acha que isso basta? Não, não basta. Mas eu queria que fosse uma porta de entrada, sei lá. Sabe o que me ocorreu agora? Sim, já cortando a cena, né? É, eu fiquei pensando, se eu fosse a Camila mesmo, isso jamais terminaria de sexo. Mas você afirmaria? Ai, não sei. Esse seu jeito fofo? Até que talvez sim, mas com o tempo, viu? Nada tão rápido. Mas se eu fosse a Vitória, eu nunca teria te traído. Eu quero, você quer? Você faz pouco caso dos meus sentimentos, Vitória. Ah. O quê? Nada. Calma. Eu que errei? Não. Ah, tá tudo bem. Ah, você falou que você quer. Não, o que é isso? É, tá tudo bem. É... Vamos pegar dessa parte aqui. Qual? É... É... Desculpa. Eu vou precisar... Não, tranquila. Tranquilo. Rapidinho. Não, vai lá. Tranquilo. Caramba, cara. Eu quebrei o clima total. Eu quebrei o clima total. Eu tenho certeza que ela queria também. Que saco, que saco. Prontinho. É. Vamos lá? Vamos. O que você acha da gente pegar aqui da cena do abraço? Ah, pode ser, né? Tá. Tá bom. Beleza. Vamos lá. Meu Deus, Camila. Até quando você vai ficar remoendo essa história? Pra você tudo é exagero, Vitória. Mas sou eu que vou ficar com a imagem de... De vocês duas juntas na minha cabeça. A gente tem que ficar com a imagem de um fogo... Ah... É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Um abraço. Ó... Um abraço. Uh... Um abraço. Um abraço. Uh... Um abraço. Música Música Música